13, 14 anos, eu achava que uma pessoa de 30 anos já era super resolvida. E eu com 15 anos eu ouvia alguém de 30 e falava, é isso aí, você tem 30 anos, você sabe o que você tá falando. Hoje em dia, eu sei que aquela pessoa que tinha 30 anos podia não fazer a menor ideia do que ela tá falando. Hoje eu com 30 anos, eu falo, nossa, como é que eu com 15 anos ouvia uma galera mais velha e falo, é isso aí, você tá certo. Não tá. E eu acho que esse é o problema, você chegar com 30 anos de idade e falar, nossa, tem coisa que eu não faço. Eu não sei nada. Eu não sei porra nenhuma ainda na vida. Eu tenho muito a aprender. E aí você fala, nossa, mas será que eu gosto de fazer isso? Será que eu tô fazendo certo? Essa é a crise dos 30. Porque os 30, ele fala, nossa, eu tenho 30 anos, eu já deveria ser um adulto responsável certo do que eu quero da minha vida. E quando você percebe que você não tem certeza ainda de nada e faz parte, você fica meio desesperado. Você fala, ih, ferrou, mano. Eu tô com 30 anos e já era pra eu ser um adulto responsável e me olho no espelho e eu não vejo um adulto responsável. Eu vejo alguém cheio de problema na cabeça, tentando entender a vida e o mundo. Aí você vira aquele tio que fala assim, aproveita a infância, você fala pras crianças, né? Eu não quero ser esse cara, eu busco com 30 estar com um pensamento muito mais evoluído, mas se com 26 minha cabeça a cada mês, a cada dia ela muda, eu fico pensando, pô, com 30 eu vou estar, daqui a 4 anos minha cabeça vai ter explodido. Vai ter explodido. Mas a gente precisa passar por todas essas idades e essas fases pra chegar nessa conclusão que a gente tá tendo hoje. A gente precisa estar com 27, 26, 30 pra olhar pra o moleque de 15 e falar, pô, nossa, quando a gente tinha essa idade não manjava nada, mano. E aí eu olho pra ele e eu vejo, puta, ele não manja nada, mas ele vai aprender isso um dia. Da mesma forma que a gente vai aprender, igual os nossos pais. A gente olha hoje minha mãe e eu falo, pô, que legal, elas sabem de muita coisa e eu vou saber um dia, vou chegar na idade deles. Todo mundo evolui, né? É o que a gente passa na vida, óbvio que tem o certo e o errado sempre, mas o que a gente passa ao longo da vida vai trilhando o nosso caminho e deixando a gente ser aquela pessoa que a gente vai ser. Essa é a grande diferença, cara. Eu com 15 anos eu achava que eu sabia de tudo. Hoje com 30 anos eu tenho certeza que eu não sei de nada. É isso. E essa certeza, essa arrogância jovial... A prepotência soberba. Exato, essa soberba jovial de que a gente novo acha que a gente sabe de tudo da vida. É um choque quando você faz os seus 30 e você percebe que, nossa, eu não sei de nada. Eu tenho muito ainda o que aprender, eu tenho muito o que entender dessa vida ainda. E às vezes você até se arrepende do que você fez e pensava no passado, né? É importantíssimo. Nossa, eu falava tanta besteira em relação a esse assunto, ou eu pensava tão diferente do que eu penso hoje. Ainda bem que eu evoluí. E isso é muito perigoso hoje em dia, nessa era do cancelamento. Vamos falar disso. Vamos. Da era do cancelamento. Era do cancelamento. Vamos entrar nesse assunto? A gente fala com todos os convidados que vêm aqui, a gente chega a tocar nesse ponto. E é muito interessante a opinião que cada um tem sobre isso. Vamos falar, porque a era do cancelamento, ela não permite que as pessoas evoluam. Isso é perigoso, cara. Quem com 15 anos tinha o mesmo pensamento de agora com 30? Ninguém. A gente evolui. A gente erra. Somos seres humanos. O problema do cancelamento é que ninguém mais pode errar. Esse negócio de fada sensata é o maior bullshit que já existiu na história. Fada sensata é o meu pau. Desculpa falar. Ah, desculpa, gente. Não existe isso. Não existe ninguém que sabe de tudo. Ah, ela é fada sensata. Ela sabe de tudo. Ela não erra. Meu querido. Não existe isso de fada sensata. Eu me surpreendi com essa agora. O Cris foi no banheiro. O Cris foi até no banheiro depois dessa. Fada sensata é o meu pau. Meu pau. Mas por quê? Porque todo mundo erra. Todo mundo se precipita. Não existe ninguém dono da razão, não é? Exatamente, não existe. Hoje a gente acha que é uma coisa. Daqui dois anos a gente reflete. Fala, nossa, peraí. Eu tava errado. Não é isso. Nossas visões mudam constantemente. Isso faz parte da evolução. Isso faz parte da evolução como ser humano. Então, assim, o problema do cancelamento é que ele faz as pessoas acharem que você não pode errar. Imagina uma geração toda que tá sendo criada achando que não pode errar. Porque todo mundo que ela acompanha que erra e elas veem essas pessoas sendo canceladas o tempo inteiro, ela olha isso e fala, caramba, eu não posso errar. Porque eu vou ser cancelado. Tem que ser perfeito a todo tempo, né? É, e a pessoa tem que ser perfeita, ela não pode errar. Peraí, cara. Você pode errar. E a grande questão de você errar é você entender que errou e assumir os erros. E o problema dessa coisa do cancelamento é que as pessoas acham que agora você não pode mais entender que errou. Ah, não. Ela só... Ah, ela agora vai fazer o vídeo falando que desculpa e sei lá o quê. Mas peraí. E hoje pedir desculpa é um deboche. Ah, ela vai pedir desculpa. Já já ela volta pra pedir desculpa. Ah, lá vai ela falar que não sabia. Mas peraí, cara. A pessoa não pode errar, ela não pode aprender. É isso? Se ela errou uma vez, ela tem que ser condenada pro resto da vida dela. Teve uma questão lá da Disney, do diretor, acho que do Thor, não me lembro de qual filme que era, que a galera pegou uns tweets de 10 anos do cara atrás, que o cara já tinha se retratado, que já tinha rolado polêmica. E falou, esse cara não pode dirigir o filme. E de repente pegaram de novo, surgiu de novo os tweets do cara, cancelaram o cara, e o cara foi tirado do projeto. E o cara não consegue nem se explicar, né? Que ninguém dá oportunidade pra ele conversar. E aí a galera começou a falar, não, peraí. Isso já aconteceu, o cara já foi cancelado, ele já se retratou, ele nunca mais tweetou nada assim. É sério que a gente vai ficar cancelando as pessoas por causa de erros do passado sem dar a chance delas melhorarem? Que tipo de pessoas que a gente tá criando, que ao errar, ela é execrada, ela é destruída, ela não tem mais a chance de voltar atrás, de tentar se reerguer, de consertar o erro, porque a internet definiu que agora ela não pode mais. Ah não, ela já foi cancelada, então agora dane-se. Peraí, você também vai errar um dia, querido? Não é só uma vez, você vai errar várias. E todo mundo erra, porque isso é a essência, isso aqui é ser humano. A gente amadurece com os erros. É, a gente erra e a gente aprende com os nossos erros o tempo inteiro. Isso faz parte. E aí agora a gente, na internet, a gente criou um negócio onde quando a pessoa erra, ela é cancelada e ela não pode mais tentar acertar. Vai se fuder! Para com essa porra! Não tá ajudando ninguém! E outra, essa coisa de vocês começaram a cancelar tanta gente por bobagem... Que virou palhaçada o cancelar. Que agora perdeu o efeito! Perdeu! Olha o que vocês... Vocês conseguiram tirar o efeito do cancelamento, porque antigamente... Tinha um poder, né? Tinha um poder! E aí, cancelou! Cancelou! Deu três meses e virou palhaçada! Aí agora o cara, sei lá, o cara escreve um texto e aí ele usou a regra do R errado, Ah, em vez de escrever com dois L e usou um R, vamos cancelar o cara? Você é burro, tá cancelado! Você é burro! Você não pode mais porque você errou! Você já foi cancelado? Um monte de vezes eu cancelado todo dia! Você lembra do motivo? É o quê? É o que você entrou pra ser cancelado? O primeiro eu fui cancelado porque a galera tava falando que eu não... Eu não poderia apresentar um programa sobre ciência e história porque eu não era cientista, ou historiador. E você não pode ser apresentador agora? Não. Ah, entendi. Ah, o Twitter fala não. Entendi, o Twitter não deixa você ser apresentador. Não posso. Você não pode ler um TP, entrar no assunto e tudo mais. Não, eu não posso ser um diretor, tá por trás, coordenar o negócio. Então tira metade dos apresentadores de televisão que lê DP. Não, tira metade dos conteúdos já feitos na história da humanidade, né? Que não foram feitos por especialistas, mas que tinham especialistas trabalhando por trás. Mas, tipo assim, esse é o problema. É o individualismo da profissão. Você começa a cancelar demais por bobagem, chega uma hora que perde o efeito. Não significa mais nada. Aí quando tem uma coisa séria, que aí realmente a gente precisa... Pô, peraí, aquele cara assediou uma mulher. Aquele cara cometeu um crime. E aí a gente tem que cancelar esse cara, porque de fato, ele cometeu um crime. Foi uma coisa séria. Perde o efeito. Porque a galera tá cancelando o cara que errou, fez alguma bobagemzinha que não... Sabe? Que é besteira. Mas não, vamos cancelar o cara, porque ai que... Sabe? É umas bobagens e a galera não percebe que aí, perdendo o efeito do cancelamento... Dane-se! Pode cancelar quem você quiser hoje em dia. Não tem mais efeito. Tão cancelando todo mundo, todo dia. Virou palhaçada, né? Perdeu o efeito. Virou palhaçada. É. Virou palhaçada, né?